Olha aí pessoal, vocês pediram mais vídeos de Tokusatsu, então cá estou eu trazendo esse tema maravilhoso para o canal mais uma vez. Oi, eu sou o Max Balaresu e caso você ainda não tenha visto, algumas semanas atrás eu lancei um vídeo para falar sobre o meu novo vício. Tokusatsu, as séries live action de super-heróis japoneses. Nesse episódio eu narrei a minha jornada sendo um novato nesse universo, explicando por que eu me interessei por esse gênero e por que eu escolhi começar com três séries específicas. O Kamen Rider original, Ultraman original e Kyorio Sentai Z Ranger, a série que depois deu origem aos Power Rangers nos Estados Unidos. O que eu não estava esperando é que esse conteúdo ia ser tão bem recebido pelos fãs de Tokusatsu, que deixaram vários comentários elogiosos e principalmente encorajadores naquele episódio. E muitos de vocês disseram que gostariam sim de ver mais vídeos sobre Tokusatsu aqui no Entreplanos. Pois bem, hoje eu vou atualizar vocês sobre essa minha jornada, porque recentemente eu terminei a primeira das três séries que eu escolhi, Kyorio Sentai Z Ranger. E nesse meio tempo eu também vi o especial de 30 anos de Power Rangers lançado pela Netflix algumas semanas atrás. Então hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu achei dessas duas obras e por que elas me deixam ainda mais empolgado para continuar essa jornada de Tokusatsu. Mas antes de continuar eu já peço para você deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E vem cá, o que você acha de ver conteúdos exclusivos que eu preparo? Então você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos, porque essa galera ajuda a financiar o nosso trabalho e como recompensa eu produzo conteúdos que só esse pessoal vê. Tem por exemplo o Cineclube Entreplanos, para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Na última sessão a gente falou sobre O Rei da Comédia, do Martin Scorsese, foi um papo de altíssimo nível. E não é só isso, também tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, tem lives exclusivas. Se você se interessou e também quer entrar na nossa comunidade de apoiadores, é fácil, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Beleza, Max, mas e os Rangers, hein? Bom, foi sensacional conhecer Z Ranger e ver o especial de 30 anos de Power Rangers, porque, como eu comentei naquele outro vídeo, os Power Rangers foram os primeiros super-heróis da minha vida. E por isso eu tenho um carinho enorme por essa série. Mas e aí, será que a versão original japonesa é boa? E como se saiu o especial de 30 anos da Netflix de Power Rangers? Vamos olhar essas duas obras mais de perto pra entender. Começando por Kyorio Sentai, Zero Ranger. Por mais que essa tenha sido a série que depois deu origem aos primeiros Power Rangers, Lá no Japão, ela já vinha de uma longa linhagem, porque ela pertence à franquia Super Sentai, que tinha começado lá nos anos 70 com séries que duravam um ano. E com o fim de um Super Sentai, depois vinha um novo, com outros personagens, outros designs e outras histórias. E foi assim que em 1992 estreou a 16ª série de Super Sentai, Kyorio Sentai Zero Ranger. Ela trazia o mesmo conceito básico das séries anteriores. Um grupo de jovens guerreiros ganha a habilidade de se transformar em heróis coloridos e que usam robôs pra lutar contra um império do mal que ameaça o planeta com um monstro novo a cada episódio. Mas apesar de manter essa premissa, Zero Ranger também trouxe mudanças bem significativas. Começando pela estreia de um novo roteirista-chefe pro seriado, o Noboru Sugimura, que depois também comandou a história dos próximos três Super Sentai. E ele já começou trazendo ideias bem diferentes pro programa. Um exemplo é a história mais voltada pra fantasia, que divergiu das séries anteriores, que iam mais pro lado da ficção científica. Além disso, pela primeira vez, um Sentai tinha a temática de dinossauros. Outra novidade foi o fato de ter um sexto Ranger virando um personagem regular. E também tinha o fato dos robôs terem personalidades próprias pela primeira vez. O resultado foi uma série especial o suficiente pra chamar a atenção de uma produtora americana, a Saban, que gostou tanto dos heróis, que acabou comprando os direitos de adaptação e americanizou essa história, criando assim os Power Rangers, que encantaram tantas crianças da minha geração. Só que muitas dessas crianças na época, incluindo Euzinho, não faziam ideia que Power Rangers era uma adaptação de uma série japonesa, de uma franquia super tradicional. Então, alguns meses atrás, quando eu comecei a minha jornada com o Tokusatsu, eu soube na hora que o meu primeiro Super Sentai tinha que ser Zero Ranger. Porque essa me parecia uma oportunidade de revisitar os heróis da minha infância, mas agora com uma perspectiva muito diferente. E agora que eu terminei todos os 50 episódios de Zero Ranger, eu vejo que eu tava certíssimo. Por mais que Zero Ranger e Power Rangers tenham o mesmo conceito e os mesmos designs, eu ainda acho que eles são diferentes entre si o suficiente para considerar cada obra como uma experiência totalmente separada. A começar pela sinopse. Enquanto Power Rangers é sobre um grupo de estudantes de ensino médio que ganham poderes, Zero Ranger conta a história de um grupo de guerreiros de milhões de anos atrás, de uma era em que humanos e dinossauros conviviam. E quando a inimiga mortal deles, a bruxa Bandora, é aprisionada, os guerreiros são colocados num sono mágico, esperando para retornar caso a Bandora volte a ameaçar o planeta. Que é exatamente o que acontece nos dias modernos. E agora que os guerreiros antigos despertaram nesse novo mundo, eles precisam virar o esquadrão de dinossauros Zero Ranger para derrotar a bruxa mais uma vez. Como deu para ver, Zero Ranger é mesmo mais voltado para a fantasia. E não é só por causa das bruxas e dos guerreiros que são colocados magicamente num sono que dura milhões de anos. Ao longo da série, a gente vê terras deslumbrantes, lendas e profecias, criaturas mitológicas, demônios bizarros. E isso tudo me conquista, não só porque eu sou fã de fantasia, mas também porque ajuda a dar para Zero Ranger uma identidade muito própria em comparação com Power Rangers. A fantasia abre espaço para que Zero Ranger use a direção de arte e os efeitos especiais de um jeito mais estilizado, criando imagens surreais como eu nunca tinha visto em Power Rangers. Então, legal, o mundo em volta dos Rangers é encantador, mas e os Rangers em si? Bom, aí entra a minha primeira decepção. Sim, os protagonistas são carismáticos, mas o programa não se aprofunda demais na personalidade deles. Por exemplo, em Power Rangers, a gente sentia muito bem que cada herói tinha a própria individualidade. O lutador esportista, o gênio, o cara com alma de artista, a ginasta, a ambientalista. Já em Zero Ranger, os personagens acabam sendo mais rasos. Eles não têm interesses particulares ou histórias passadas que os diferenciem muito entre si. A única exceção é o Geki, o Ranger vermelho, cujo passado é muito mais explorado, em especial pela conexão que isso estabelece depois com o Ranger verde. Mas disso eu falo melhor já já. O essencial agora é dizer que fez falta ver mais desenvolvimento dramático para todos os Rangers, especialmente porque isso faria a gente se apegar ainda mais à equipe inteira. Felizmente, na hora de ver esse pessoal lutando, aí as coisas melhoram. Sendo a 16ª série de uma franquia com muita experiência em artes marciais, Zero Ranger traz cenas de luta muito empolgantes, tanto pela forma como elas são coreografadas, quanto pela forma como elas são dirigidas. Especialmente quando a câmera mostra várias lutas acontecendo em dimensões diferentes do enquadramento. É um domínio impressionante da geografia da luta e que só aumenta o senso de esforço coletivo. Mas tem um aspecto de Zero Ranger que mais me deixa dividido em relação a essa série, que é o tom dramático da narrativa, que fica um pouco desequilibrado. Eu dividiria ela em três subtons. O cômico insano, o dramático tocante e o modo automático. A boa notícia é que dois desses três subtons funcionam muito bem. A começar pela comédia. Quando o programa quer ser insanamente cômico, ele vai com tudo sem medo de parecer exagerado ou ridículo. E, sinceramente, isso cria alguns dos melhores momentos da série. Como no episódio em que a Ranger Rosa e o Ranger Amarelo viram valentões, e a maldade deles é encenada com paródias de subgêneros do cinema japonês. Como os filmes de samurais ou, então, os filmes de Yakuza. Tem também as cenas em que a Bandora e os capangas simplesmente começam a cantar e a dançar do nada, fazendo esses antagonistas serem muito mais encantadores do que eles eram na versão americana. Esse senso de humor conseguiu até mesmo reverter temporariamente um dos meus maiores ranços com o programa, que são as crianças. A cada episódio a gente conhece uma criança diferente e, na maioria das vezes, elas são ou irritantes ou entediantes. Mas tem um episódio específico em que um moleque é destratado por um monte de adultos e aí a Bandora faz ele virar um gigante. Agora ele quer se vingar de todo mundo, dando origem a uma das cenas que mais me fez dar gargalhadas em Z-Ranger. O outro subtom que se destaca é o do drama, porque ele cria o melhor arco da série inteira, o do Ranger Verde. Mas agora fica o aviso, eu vou ter que dar uns spoilers mais pesados de Z-Ranger, então se você quiser pular esses spoilers, você pode ir pra esse minuto aqui. E, caso contrário, você pode continuar aqui comigo. Beleza? Tá avisado, hein? Ok, vamos lá. Lembra que eu falei agora há pouco que os únicos Rangers que ganham desenvolvimento dramático de verdade são o Vermelho e o Verde? Pois bem, é porque depois que o Burai, que é o Ranger Verde, surge como vilão, a gente descobre que ele é irmão do Geki. E depois, quando eles fazem as pazes, a gente acha que eles vão poder seguir adiante em harmonia. Mas tem uma reviravolta. O Burai, na verdade, está amaldiçoado com somente mais algumas horas de vida. Só que ele pode se isolar numa sala mágica, onde o tempo não passa, e assim ele pode prolongar a existência dele. O problema é que cada vez que ele sai de lá pra lutar ao lado dos Rangers, o tempo volta a passar e a deixar ele mais perto da morte. Muitos programas infantis usariam isso só pra criar tensão, e depois resolveriam tudo com um passo de mágica, pra que todo mundo fique feliz. E aí, deu tudo certo. Mas Z-Ranger não. Z-Ranger leva essa maldição até as últimas consequências mesmo, e isso cria alguns dos melhores momentos dramáticos do seriado. A gente vê que, apesar do dilema, o Burai prefere continuar ajudando os amigos e salvando as crianças, mesmo que isso deixe ele cada vez mais perto de morrer. E o programa também explora a ansiedade que essa maldição cria no Geki, que vai ficando mais e mais apavorado com a ideia de perder o irmão. E assim chega o derradeiro momento em que o Burai usa as últimas horas de vida dele pra salvar a vida de um garoto, e depois morrer. É um arco de personagem que se encerra de forma muito tocante. E não para por aí, porque no episódio seguinte, a gente vê o robô do Ranger Verde entrar em depressão por conta do luto que ele sente com a perda do Burai. O que faz ele se conectar de vez com o Geki, numa cena em que ambos aprendem a importância de seguir adiante sem jamais esquecer as pessoas amadas que perdemos. Significa então que Z-Ranger brilha de verdade quando ele se compromete aí a um desses dois extremos, a comédia ou o drama. Só que quando ele fica ali no meio termo entre essas duas extremidades é quando ele fica mais sem graça. Porque isso gera os capítulos mais protocolares que seguem a fórmula do Monstro da Semana sem muita novidade e sem muito aprofundamento nos heróis. E esses episódios compõem uma grande porção da série, fazendo o tom dramático total do programa ficar meio desequilibrado. Felizmente, os quatro capítulos finais fazem o quadro melhorar mais uma vez. E aqui eu vou ter que dar mais alguns spoilers, então se quiser pular, vai pra esse minuto aqui. Beleza? Então, continuando. É verdade que algumas das soluções de roteiro do arco final parecem meio apressadas e convenientes, mas isso nunca incomoda demais porque os episódios trazem de volta os melhores subtons do programa. Por ser o clímax, a gente vê o arco dos irmãos se concluir de forma bonita com uma ajuda final do Burai em forma de espírito. E também tem uma reviravolta que faz a Bandora se tornar uma personagem muito mais aprofundada, revelando que ela virou uma bruxa porque ela queria vingar a morte do filho dela. O que explica por que nos capítulos anteriores ela tinha todo esse ódio contra os dinossauros e contra as crianças. Então eles fazem um retorno do aprofundamento dramático pra fazer a conclusão ter mais impacto. Mas as coisas nunca ficam sérias demais, porque o arco final também tem mais cenas engraçadas e também tem uma certa leveza que vem com o final inspirador. Final esse que revela quais eram as principais temáticas que Z-Ranger quis abordar com os seus 50 episódios. Em especial a temática da esperança em forma de renascimento. Afinal, lá no começo os rangers tinham despertado depois de milhões de anos adormecidos, só pra salvar a Terra mais uma vez. Já no final a gente vê a compaixão da Bandora ser renovada quando ela vê um bebê recém-nascido. Também tem os ovos de dinossauros, que a gente tinha acompanhado ao longo dos episódios e que no capítulo final chocam, dando vida a novos dinossauros e tirando eles da extinção. E aí quando a paz é restaurada de vez, os rangers podem ir embora dessa realidade, sabendo que eles deram esperança pra uma nova geração levar adiante o legado deles. E assim, quando acaba Z-Ranger, a impressão que fica é que essa é uma série muito mais refinada do que a versão americana que veio depois. A mitologia é mais desenvolvida, os conceitos de fantasia são mais ricos, o humor é mais divertido, as temáticas são muito mais inspiradoras e vão além do clássico Bem Contra o Mal ou O Poder da Amizade. E acima de tudo, essa é uma história que não tem medo de trazer subtramas mais pesadas sobre morte e luto, criando assim momentos dramáticos e impactantes como a gente não vê na primeira temporada de Power Rangers. Não, o Z-Ranger não é perfeito e consegue ser bem medíocre em boa parte da sua duração. Mas quando ela foge dessa mediocridade, ela cria algo muito superior aos Rangers que eu tinha conhecido na infância. Mas essa não foi a única forma como eu revisitei esses heróis ao longo dos últimos meses, porque enquanto eu assistia Z-Ranger, a Netflix lançou o especial de 30 anos de Power Rangers. E como será que ele se saiu? Chegou a hora de falar de Power Rangers agora e sempre. A ideia desse especial é simples de descrever. Trazer os Power Rangers clássicos de volta numa história inédita em que eles precisam se reunir para enfrentar a Rita Repulsa mais uma vez. E aí a gente vê alguns dos atores das primeiras temporadas de Power Rangers voltando aos personagens. Como Walter Jones fazendo o Zack, Steve Cardenas como Rocky, Catherine Sunderland como a Catherine e David Yost como Billy, que era o retorno que mais estava me deixando empolgado, porque quando eu era criança, o Billy era o meu Ranger favorito. E logo de cara eu achei fascinante ver esses Rangers voltando com uma roupagem modernizada, especialmente graças aos efeitos computadorizados. Na maior parte do tempo, eles criam visuais que não parecem baratos ou apressados, mas sim minimamente refinados e coerentes com a estética da franquia. Talvez a única exceção seja a cena do Megazord. O robô tá bonito, mas eu confesso que eu teria achado mais empolgante se ele ainda fosse criado com efeitos práticos. Também fiquei feliz com as lutas. Elas não são super elaboradas, mas elas sabem contar histórias por meio dos movimentos dos atores. Seja refletindo os arcos dramáticos dos personagens, ou fazendo referências específicas aos primeiros episódios da série clássica. Só cansa bastante o uso excessivo que o diretor Charlie Haskell faz do ângulo holandês, que é quando você coloca a câmera assim, mas na diagonal. Normalmente é um recurso usado pra criar um senso de tensão e de instabilidade na imagem. Mas quando você usa isso em todas as aparições dos vilões e em grande parte das lutas, a escolha perde impacto e começa a parecer cada vez mais um recurso meio preguiçoso. Mas não foram exatamente esses os méritos que eu mais vi o pessoal discutindo sobre esse especial. Porque muita gente comentou mais sobre o sentimento de nostalgia que ele evoca. O que faz sentido, mas confesso que pra mim a nostalgia foi só parcial. Principalmente porque o meu apego é mais com a primeira temporada de Power Rangers. E dos atores que estiveram nela, somente dois voltaram. O Walter Jones e o David Yost. Não teve participação dos outros quatro atores. A Amy Jo Johnson, o Austin St. John e o Jason David Frank não puderam ou não quiseram retornar. E a Tui Trang, infelizmente, faleceu num acidente de carro muitos anos atrás. Então os Rangers dessas cores foram na verdade personagens de outras temporadas de Power Rangers. Personagens dos quais eu, sinceramente, tinha quase nenhuma memória. Claro, ainda teve momentos em que a nostalgia bateu forte, como nas cenas de morfagem e na transformação do Megazord, enquanto toca a música tema clássica. Mas de uma forma geral, eu sinto que a nostalgia não foi o grande pilar da minha relação com esse especial. O que no fim das contas não foi um problema, porque essa história não quer ser meramente nostálgica. Ela não fica olhando pra trás com um saudosismo vazio. Pelo contrário, eles usam o olhar pro passado como um pilar do drama dessa história. Logo na abertura do especial, a gente vê que a Trini, a Ranger Amarela, se sacrifica pra salvar o Billy. Aí corta pra anos depois e a gente vê que a filha da Trini sonha em ser a nova Ranger Amarela. Só que a principal motivação dela não é um senso de heroísmo, mas sim o desejo de vingança. E assim, os Rangers veteranos precisam ensinar a jovem guerreira a lidar com o próprio luto de forma mais harmoniosa, pra que somente assim ela possa ser uma Ranger guiada pelos princípios corretos. Esse é um arco que traz um bom peso dramático pra história. Muito parecido, inclusive, com os temas de luto que eu tava vendo na mesma época em Zero Ranger. E essa decisão de roteiro ajudou o especial a encontrar o seu propósito narrativo. Não é usar a nostalgia de forma barata, mas sim tê-la como ferramenta pra celebrar o legado de Power Rangers, como essa obra emblemática da cultura pop. Algo que fica ainda mais forte com o final, com uma homenagem a Thuy Trang e ao Jason David Frank, que tinha falecido poucos meses antes da estreia desse especial. Tudo isso faz com que Power Rangers agora e sempre pareça um retorno honesto e com um grande coração. Pode não ser a obra nostálgica perfeita que muitos esperavam, ou até mesmo uma obra-prima do cinema de ação. Mas é um especial que é digno sim dessa franquia tão celebrada e que entende o que fez ela ser tão especial pra tanta gente. E foi assim que depois de anos afastado de Power Rangers, eu reencontrei esses heróis em 2023 sob duas perspectivas totalmente diferentes. Com Z-Ranger, eu pude descobrir a fonte de onde veio Power Rangers e ver como esses heróis podem ser usados numa história ainda mais impactante do que a série que tinha me conquistado na infância. E com um especial de 30 anos da Netflix, eu percebi que o mais importante de revisitar esses personagens não é só me fixar na nostalgia, mas sim ver o passado com um olhar mais amadurecido, sendo crítico com o que antes me fascinava, mas, sem nunca deixar isso, ofuscar o encanto que uma história dessas pode despertar em mim hoje. Com certeza, ver essas duas obras nas últimas semanas foi um retorno muito especial, tanto as origens dos Rangers quanto as minhas origens como fã desses heróis. E tudo isso me deixou ainda mais empolgado para continuar a minha jornada de tokusatsu, para ver como as próximas séries que eu vou assistir também podem acabar me surpreendendo. Mas agora eu quero ouvir de vocês. E aí, vocês também já viram Zero Ranger ou nunca chegaram a assistir? E o que vocês acharam do especial de 30 anos de Power Rangers da Netflix? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entreplanos no ar, vocês podem entrar na nossa campanha do Apoia-se, como eu já comentei, ou se não puderem fazer isso, vocês podem usar o botão de Valeu Demais que está aqui embaixo do vídeo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa para a gente nesse vídeo específico. E se quiserem me acompanhar também nas redes sociais, é fácil, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho